Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa sobre você Mas não tem palavras pra dizer O quanto eu te amo, oh mãe És inspiração do Senhor O teu beijo é um remédio para minha dor Tua palavra calma o meu coração Teu abraço me transmite o perdão Por isso nesse instante venho agradecer Minha mãe, estou falando de você Eu te agradeço Pelas noites mal dormidas que passaste Pelo colo que me destes quando precisei Obrigado minha mãe Eu te agradeço Senhor Pois criou este ser lindo Cheio de amor Antes mesmo de nascer Sei que ela me amou E o autor de tudo isso Tu é o grande Senhor És inspiração do Senhor O teu beijo é um remédio para minha dor Tua palavra calma o meu coração Teu abraço me transmite o perdão Por isso nesse instante Por isso nesse instante venho agradecer Minha mãe, estou falando de você Eu te agradeço 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 Eu te agradeço